Oi, irmã. Chegou? Cheguei. Vem aí? Tudo. Vamos gravar comigo? Gravar? Gravar o quê? Vamos gravar a parte 3 do funk? Não vou coisa nenhuma. Você tá maluca? Mãe, por favor. Adriana! O pessoal tá pedindo muito, muito, muito. Eu não acredito que o povo tá pedindo uma porcaria dessa. O povo que tá pedindo. O povo gosta de funk. Já nada. Você tá inventando. Eles gostam. Nós somos desses. Vocês são desses, menina? Por favor, vai. Eu não vou gravar isso, filha. Eu tô falando sério, filha. Vou combinar uma coisa. Eu prometo pra você, se você gravar comigo, só mais esse, eu arrumo o meu quarto inteiro. Inteiro. Ah, tá. Chantagem pra eu gravar. Você é um porco que vive dentro do chiqueiro, menina. Eu não sou obrigada a nada na minha vida. É obrigada a arrumar seu quarto, sim. Eu prometo que eu vou arrumar se você gravar comigo. Não acredito. Por favor, ó. Acabando o vídeo, eu vou arrumar. Você vai limpar tudo. O que eu não faço por vocês, né? Oi, galera. Tudo bom? Olha quem eu trouxe. Oi, pessoal. Não acredito que vocês pediram esse treco pra ela. Pediram e pediram muito. Vou deixar aqui no box de informações e aqui na tela, no final do vídeo, a parte 1 e 2 que eu gravei com a mami, de mãe reagindo aos funks. Foi punk! Gente, foi um parto pra trazer esse ser humano pra gravar a parte 3. Tô aqui a base de chantagem. Porque eu sou dessas. Então, eu já vou pedir pra você dar um like nesse vídeo. Gente, já vem com a voadora no like. Já pega os dois pés e dá like no vídeo, gente. Porque nós somos dessas. Gente, dá a voadora de likes, porque se esse vídeo tiver mais de 20 mil curtidas... Difícil, gente. Mas o nosso último vídeo teve 17 mil. Então, se esse vídeo tiver 20 mil, é um jeito de trazer esse ser do século 1 pra gravar a parte 4 de mãe reagindo ao funk. Eu vou fazer chantagem na parte 4. Se tiver parte 4, você tá danada comigo. Fudeu! Então, já dá seu like, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Tem muito vídeo bacana por aí. Vem vários vídeos com a mami também. A gente tá gravando várias coisas legais pra vocês. E seguem a gente nas redes sociais. Vou deixar tudo aqui no box de informações as minhas redes sociais. E as redes sociais da mami. Então, sigam a gente por lá, tá bom? Bora começar, mami? Ui, essa porcaria logo, menina! Peguei músicas que vocês sugeriram no último vídeo. Só músicas fofas. Imagino. Nós vamos começar com Bela Rosa, do MC Livinho. Nossa, negócio romântico nesse treco. Até que tá romântica a coisa. Gostou, mami? Que isso, menina? Padre, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu não consigo, né? Eu não consigo. Gente, eles tão fazendo sexo aí. Isso é sexo, eles pensem do meu Deus do céu. Isso, pai. Atinga no fulano mesmo. É isso aí. Bota o fulano pra correr. Que vergonha. Entra no quarto da menina pra catar a menina. Mas é legal. Eu não gosto. Nina, desliga isso. Tá vendo o canal de pornografia, Adriana? Ah, YouTube. YouTube é coisa nenhuma. Isso aí é pornografia. Você tá terrível, não? Eu sou dessas. Você é uma dada. O próximo que eu vou colocar pra mami ouvir é do MC Brizola. Ai, o Brizola. Lá veio o Brizola. Que louco. Lá veio o Brizola. E vestido sem calcinha. Jogaram na cara. Mas que vagão essa mulher. Uma tomada e costa. Que isso? Desliga isso, menina. Eu não aguento isso. Meu senhor, o senhor sabe. O senhor sabe que eu fiz de tudo pra criar essa menina direitinho. O senhor sabe disso, meu Deus. Eu não tenho culpa. Se aconteceu isso, meu Deus. Virou uma dada, meu Deus. Virou uma da vida. Isso é maneira de tratar as meninas, meu Deus? As meninas são lendes. São o quê? Lendes, menina. Você é uma dada. Eu não sou dada. Dada. Próxima música que vocês pediram para esse ser do século I reagir. Baile do Elipa. Vamos ouvir. Ai, meu Deus. Você imaginou o baile? Isso é baile, menina? Eu acho que é. Só que é um baile que você senta na pica. Que lenta, menina. O que eu fiz? Você tá perdida. Você tá perdida, menina. Estou na partida do cara que nem uma lentezinha. Eu não sei o que é isso no rolê. Você não sabe porque você virou um... Toda. Mami, olha que baile legal. Adrena, eu não quero mais minha filha. Vendo essas pornografias. Eu não aguento. Eu não aguento. Você vai. Eu não aguento. Pera aí que eu tô passando aqui. Mas a gente tá gravando vídeo. Você não pode levantar no meio do vídeo. Volta aqui pra gravar. Que isso, mami? Que isso? Tá proibida de ver essa droga. Mami, eu não sei onde eu tô nessa caralha. Isso é o diabo que tá em cima de você te tentando, minha filha. Que diabo, mami? É o bem, Madrena. Mami, eu vou por a última, tá? Eu juro que a gente parla. Não vai por mais nenhuma. É a última. Mami? Ai, para com isso, hein? Ó, eu vou por a última, prometo. E aí a gente termina, tá bom? A última música vai ser Você Foi Diferente, que vocês pediram. Ó que bonito, Você Foi Diferente. Ah, imagina. Acho que eu perdi você, foi diferente. Não sei o que... E só sabem fazer isso? Mocinho, meu filho, cadê sua mãe pra te dar umas sovas, menino? As meninas de calcinha, essas, nem biquíni, é? Vai fazer outro tipo de trabalho? Vai fazer trabalho voluntário, caridade, qualquer coisa pra se purificar. Mais uma sentada daquela nervosa. Mais uma sentada daquela nervosa. Eu sei que tu gosta. Gosta do que, menina? Da sentada. Chega. Chega. Onde você vai? Pera aí, de novo. Pra mim, chega. Mãe, mas pera aí. Não, na minha casa, isso não. Chega. Você vai lavar sua boca. Como assim? Vai lavar sua boca. É, vai ficar com o sabonete aí dentro sim. É, vai lavar sua boca. Lava sua boca. Vai, senão vou pôr criolina aí. É, criolina. Ó, o que, menina? Agora eu quero ver, falar palavrão. Fala, fala. Que isso? É, eu tô com o sabonete a boca inteira. Bem feita. Amém, você desculpe pela minha cara. Não quer ver mais uma, Mami? Criento. Você vai ver o que eu vou fazer com isso. Você vai de novo? Desliga essa boca. Mas eu tenho que finalizar o vídeo. Você levanta pra onde? Levanta pra igreja. Já peguei a chave do carro. Que igreja? Vai purificar. Vai confessar culpado, menina. Vai, mas deixa eu finalizar o vídeo. Desliga essa boca. Pra igreja. Eu não aguento mais isso. A câmera tá ligada. Que porra nenhuma. A câmera tá... Eu deixei de ligar. É igreja, menina. Anda.